Fala aí, seres humanos! Zeus aqui com mais um vídeo e dessa vez pra tratar de novo sobre o assunto de Bay to Win no Black Desert. Apesar de todos os vídeos que eu já fiz sobre isso, eu acho que eu nunca consegui fazer uma explicação de forma clara e direta pras pessoas que querem saber sobre isso, até porque eu ouço essa pergunta literalmente diversas vezes, todos os dias. Então esse vídeo aqui, ele vai vir pra esclarecer essa parada, esclarecer não, mas pra dar respostas diretas pra você que quer saber sobre o Bay to Win do jogo, se é, se não é, e aí, o que eu faço, o que eu não faço, vai ser esse vídeo e eu quero muito, cara, que esse seja o último vídeo que eu esteja fazendo sobre isso. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva, clica aí no sininho pra não perder mais nenhum vídeo e vamos nessa! Primeiro, pra responder de forma clara e objetiva sobre o Black Desert ser Bay to Win ou não, a resposta é sim, cara, o jogo é Bay to Win. Por quê? Além de você comprar o jogo, você, se quiser, pode comprar alguns itens na loja de cash que vão acelerar a sua progressão de diversas formas possíveis, cara. Você vai receber mais dinheiro no mercado, você vai ter mais inventário, você vai coletar o lixo no chão mais rápido que outro personagem, você vai recuperar sua energia mais rápido, você vai encantar com mais segurança e uma infinidade de outros benefícios que você poderia ter comprando itens na loja de cash, o que inevitavelmente vai fazer com que você progrida mais rápido e de forma mais segura que qualquer outra pessoa que não esteja gastando dinheiro no jogo. Além disso, tem um nível ainda maior, né, que é o nível das baleias, aonde um cara que tenha dinheiro infinito pode gastar dinheiro infinito pra fazer dinheiro infinito dentro do jogo, porque você pode comprar itens de cash e vendê-los na loja sem nenhum tipo de limitação. Então, o limite é o seu cartão de crédito, tem milhares e milhares de reais pra gastar, você consegue fazer milhares e milhares de silver dentro do jogo também. Então, se isso não define um jogo como Pay to Win, eu não sei o que define, né? Muito bem. Então, pra você que só queria saber se isso existe e o fato disso existir no jogo já é o suficiente pra você não querer jogar o jogo, pronto, isso aí é a sua resposta e eu duvido muito que alguém vai negar isso pra você porque não tem o que fazer. Essa é a parada. Agora você, talvez que tenha ficado curioso aí, vai se perguntar, pô, mas peraí, como é que vocês estão jogando esse jogo então, mano? Se você tem que gastar dinheiro pra caralho, vocês estão gastando rios e rios de dinheiro, milhares e milhares de reais todos os meses pra poder jogar BDO e conseguir ser competitivo em alguma instância? Bem, pra você que ficou curioso com relação a isso, eu vou te dar uma resposta porque é óbvio que não, né, cara? É óbvio que a maioria dos jogadores não está gastando milhares e milhares de reais dentro do jogo. Muito bem. Então, o que acontece hoje, né, cara? Pra você que tá interessado em saber como driblar esse sistema de Pay to Win dentro do jogo, esses itens de cash que são tão valiosos, eu vou dar algumas informações rápidas pra vocês entenderem a mecânica geral hoje do cara que quer jogar Black Desert sem gastar tanto dinheiro assim ou gastando o mínimo do mínimo possível. Primeiro, falando especificamente sobre o combate do jogo que é baseado em poder de ataque e poder de defesa, certo? Hoje em dia, um cara muito forte, pode-se dizer, tá com 281 de PA a mais, né? Se você tá com 281 de PA a mais, você é considerado hoje, ao meu ver, um cara que tá relativamente forte no jogo e provavelmente qualquer pessoa que você combar vai morrer se você tiver com esse poder de ataque. Então, vamos colocar aí 281 de PA como uma meta endgame, assim, pro jogo, beleza? Hoje, com o sistema de temporadas, que é um sistema novo que o Blood E.O. criou, né, você começa do zero, um servidor específico e tem uma progressão muito direcionada pra facilitar o caminho pra novos jogadores, você consegue sair disso, né, dessa temporada que dura aí mais ou menos de dois a três meses com 245 de PA, né? Então, veja essa discrepância, 245, 281 lá, o seu topo, né? Topo não, né, mas o seu endgame já bem de boa. Então, as temporadas, né, o BDO já tava há um tempo meio que facilitando o caminho pra novos jogadores. A temporada, na verdade, agora não tá te dando um empurrãozinho, ela tá literalmente dando um chute na bunda direto pro midgame do jogo. Várias pessoas conseguem chegar nesse ponto de 245 de PA, dependendo do seu nível de hardcore-zeza, né? Você consegue chegar aí nisso em uma semana, duas semanas, você já tá ali com 245 de PA, 300 de defesa, tranquilo. As pessoas mais hardcore, você que joga mais tranquilo, mais casual, talvez demore um pouco mais e provavelmente aí, nesse decorrer de dois, três meses, você já atinge esse ponto também. E acredite, né, antes da temporada, esse era um processo que poderia demorar bem mais, né, cara? Acho que em circunstância nenhuma, um jogador normal, né, não pay-to-win, poderia chegar nesse ponto tão rapidamente assim. Então, as temporadas vieram pra dar um impulso gigantesco, né, pros novos jogadores chegarem no midgame do jogo. E o mais legal da temporada é que todos esses recursos e essa progressão que ela dá não exige que você gaste absolutamente nada com o jogo, né? Você vai jogar ali de boa, sem precisar gastar coisa nenhuma. No máximo, talvez, pets, né, porque é um gasto quase obrigatório que você vai ter se você quiser ter alguma progressão razoável no jogo. Mas mesmo assim, né, que é o próximo assunto em si, é o jogo ao longo dos últimos anos, ele adicionou uma série de recursos de cash que são primordiais através do próprio jogo. Os pets são um deles, né, você hoje que começa no BDO consegue pegar os 5 pets, né, que você tem no jogo, que você pode ter, né, no máximo, totalmente de graça. Só fazendo quests e tudo mais, que são as quests padrões, né, do jogo, você vai conseguir ter 5 pets tier 1, né, o máximo que eles chegam é o tier 4, e pra isso, inevitavelmente, ou você vai tentar comprar no mercado, o que não é tão fácil de fazer, ou você vai gastar a sua graninha pra fazer isso. E aí é que entram os gastos meio que obrigatórios mínimos, né, que você poderia fazer pra ter um potencial maior na sua conta. Farmar com 5 pets tier 1 é possível? É, eu mesmo farmei com eles por muito tempo, mas fazer um investimento pra aumentar eles pra tier 3, tier 4, é um investimento que certamente vai fazer com que a sua progressão se torne um pouco mais sustentável, assim. Eu demorei muito tempo pra ficar full tier 4, e fiz isso porque eu não gastei dinheiro nenhum com o jogo, eu basicamente aproveitava eventos que acontecem com muita frequência, né, agora no jogo que tá rolando evento, acho que a gente vai ganhar 1 ou 2 pets aí já totalmente de graça, né, por causa da chegada do rachaxim, etc, eventos de pré-criação e tudo mais. Então, vira e mexe, nós estamos ganhando algum petzinho de graça, e com eles você tenta fazer a progressão dos seus pets, e foi basicamente assim que eu fiz os meus, cara. Não gastei grana com isso, foi natural, né. Eu gastei dinheiro com o jogo comprando os pacotes deles, o que me deram, o que também me deu alguns pets, eu fui usando isso, mas foi aproveitamento de oportunidade. Eu não parei na loja de cash, olha, vou comprar aqui pets para progredir os meus. Eu não, fui aproveitando as coisas que eu já ia fazer, né, as pélulas que eu já ia ganhando, ou os itens já prontos, para fazer essa progressão. Tem amigo meu aí que acabou entrando no jogo em evento, né, na duração de um evento que tinha, que estava dando pet para todo mundo, então todo mundo ganhando o mesmo pet, inevitavelmente muita gente vai se desfazer deles, né, porque dá para vender no mercado, e é momento onde você consegue comprar muitos, né, pets para fazer os seus, né, ficarem mais fortes. Tem amigo meu que ficou full aí, rapidamente, aproveitando eventos como esse, e se você tiver um pouco de paciência, você pega os seus cinco pets, né, de graça no jogo, de boa, tier 1, e você vai aproveitando as oportunidades e fica ali com os seus pets, pelo menos ali full T3, de repente com um T4 ou outro na mão, o que já vai te dar um farm totalmente tranquilo para você não precisar se preocupar em gastar dinheiro extra com isso. É só ter um pouco de paciência, né, ou já gasta o seu dinheiro logo de vez, aí fica a seu critério. O outro item que se torna meio que primordial é a barraca. Dá para você viver sem ela, mas viver com ela é muito mais agradável. A barraca é um recurso que você utiliza para evitar fazer transições entre o spot que você está e voltar na cidade. Você consegue comprar potions, você consegue pegar a buff da vila, você consegue recuperar a durabilidade dos seus equipamentos, você consegue fazer muita coisa, o que faz com que você possa ficar, né, num spot onde você está por muito mais tempo sem ter que ficar voltando em uma cidade para fazer alguma coisa. E esse recurso, certamente, ele aumenta, né, a sua qualidade de vida em muitos, em muitos, né, em muitos pontos. Vale muito a pena você comprar a barraca. Novamente, dá para viver sem ela, eu mesmo já fiquei muito tempo sem ela, mas com ela, certamente, sua vida será muito mais interessante. Vale a pena você aproveitar oportunidades também, né, cupons de desconto, mais promoções, e você consegue pagar até menos de 100 conto na barraca, que normalmente custa, aí, por volta de 150 reais. Para mim, sinceramente, é só isso que você precisa no jogo, assim, de gasto obrigatório. Algumas pessoas vão falar com você sobre peso, né, para o seu personagem, o que é algo hoje que eu acho que já está um pouco super valorizado, assim, né, para algumas pessoas, porque com o advento das potions infinitas, que é uma bagulho que não é fácil de fazer, né, mas dá para você fazer em game com esforço, você tira já uma grande necessidade de ter peso, porque a necessidade de peso vem em grande suma por causa das guerras que exigem que você leve muitas potions, né, e o que vai limitar a quantidade de potions que você vai levar é justamente o seu peso. Mas se você tem uma potion só que é infinita, né, e ela tem um peso fixo ali de 50, você não precisa se preocupar mais com isso, então isso já diminui muito a necessidade de você ter, né, o seu, há um aumento de peso, sem falar que hoje na maioria dos esportes você consegue gerenciar o lixo com o cavalo, né, existe uma forma de você pegar os itens que é o item de lixo, né, do BDO, colocar no seu cavalo e pronto, você se esvazia sem precisar voltar na cidade. Então, peso, eu nunca comprei, cara, hoje eu recebo pérolas da empresa, como parceiro, né, da empresa, e eu até hoje não comprei peso porque não vejo, né, a necessidade de gastar com isso. Talvez seja a última coisa que eu vou colocar. Então, algumas pessoas acham peso super primordial, outras, como eu, já acham que dá pra gerenciar isso, né, ao longo do jogo. Também fica a seu critério. Quando a gente fala de life skills, né, muitos desses recursos que eu acabei de mencionar acabam sendo úteis também. O primeiro deles é a própria barraca, né, que também vai te ajudar bastante com relação às life skills, porque vai ter recursos que você vai utilizar dela que também funcionam nesse setor do jogo, então a barraca vale pros dois setores. A gente tem um patch específico que é o Ouriço, que vai também ser muito útil pra você, mas que hoje perdeu um pouco do seu prestígio por causa das maestrias, que é um recurso in-game, né, você tem um set de equipamentos hoje focados em life skills que aumentam a sua maestria e com isso aumenta o resultado das coletas que você faz de forma geral. E isso já por si só, que é uma coisa que você tem que fazer dentro do jogo, já é o suficiente pra você conseguir farmar e ser feliz pra caramba fazendo life skills e tudo isso dentro do próprio jogo. Então hoje, como eu já falei isso em outros vídeos, né, pra você que, ah, cara, eu sei que o jogo é pay to win, eu sei que tem um cara que tá gastando rios e rios de dinheiro e tá progredindo mais rápido que eu, mas eu não tô nem aí porque eu posso progredir gastando o mínimo possível. Se você quiser gastar o mínimo possível dentro do jogo hoje pra ficar com esses recursos que eu falei aqui agora, que eu acho que são os principais, você vai aí gastar por volta de uns 300, 350 contos, cara, 400 no máximo, talvez bem menos do que isso se você for um cara paciente pra aproveitar promoções e cupons de desconto e etc. Você consegue gastar até menos do que isso e ter tudo isso na sua mão, todos esses recursos primordiais de boa pra você. Esse valor, cara, é muito equivalente ao gasto que você vai ter na maioria dos jogos hoje anualmente, você vai ter aí Final Fantasy XIV, paga mensalidade, expansões, você vai acabar gastando algo próximo disso ou até mais, World of Warcraft é a mesma coisa, paga mensalidade, paga expansão, você vai gastar por ano mais ou menos algo parecido com isso, não sei, acho que o Guild Wars 2 como é só expansão, você acaba gastando um pouco menos, o The Elder Scrolls também, mas ao longo dos anos, como você vai ter que gastar isso se quiser ter acesso a todo o conteúdo do jogo todo ano, inevitavelmente você vai acabar gastando mais em todos os outros jogos porque no BDO isso é um gasto fixo, você compra itens pra sua conta, você comprou da sua conta e acabou, você não vai ter que ficar renovando esses pagamentos em nenhum momento. E por último, nós chegamos na questão do pacote econômico, o pacote econômico é outro ponto complicadíssimo nessa questão de Pay to Win porque ele é uma mensalidade, você compra ele pelo mês e você recebe uma série de bônus por causa disso, você recebe mais inventário, você recebe mais peso pra sua conta, você recebe uma diferença na hora de pegar o dinheiro do mercado porque existe uma taxa, quando você vende qualquer coisa no mercado pra outro player, você paga uma taxa de mais ou menos 30 e poucos por cento em cima do valor, que é uma taxa altíssima e se você tiver com o pacote econômico ativado, você paga apenas 15% disso, então você recebe muito mais dinheiro quando você está vendendo as coisas com o pacote econômico que eu acho que essa é a principal penalidade de você não ter o pacote econômico, fora isso você tem bônus de XP, é 30% de bônus de XP a mais, tem alguns bônus em outros setores, como life skills, como a permuta, por exemplo, então é um bagulho que vale muito a pena, vai ser muito legal você estar com o seu pacote econômico ativado, na primeira vez que você compra você vai gastar 50 reais pra comprar o pacote econômico, só que vai sobrar a pérola disso, então na próxima compra, se você for comprar todo mês, você vai gastar 35 reais, então você vai ficar oscilando isso, em algum momento você vai pagar 50, em outro momento você vai pagar 35 reais se você ficar ajustando as pérolas que sobram de uma compra pra outra, esse é um valor complicado, não tem como negar que isso é chato, principalmente por causa do mercado, o mercado certamente é o principal fator de complicação no pacote econômico, hoje felizmente eu também recebo o pacote econômico da empresa, todos os meses, então estou com o pacote econômico ativado o tempo todo, maravilhoso, mas os dois primeiros anos que eu joguei BDO, eu não comprava pacote econômico todos os meses, era a mesma situação, se você não vai gastar dinheiro todo mês com o jogo, não quer gastar essa mensalidade, que eu sei que é pesado, você coloca um mês só, é uma coisa, mas se você coloca o ano inteiro, aí já começa a ficar no mesmo raciocínio de World of Warcraft, de Final Fantasy XIV, é como se fosse uma mensalidade no final das contas, então se você não está disposto a pagar por isso, dá pra viver sem? Cara, com certeza dá pra viver sem, como eu disse, pelo menos os dois primeiros anos eu vivi sem gastar dinheiro, nunca parei, cara, vou comprar aqui um pacote econômico, cara, nunca fiz isso, sempre fui aproveitando as oportunidades que o jogo sempre vai dando, principalmente pensando no mercado, porque em termos de XP, também dá pra você se virar, 30% de XP é top, mas mano, não quer dizer que sem isso você não vai conseguir fazer uma progressão da hora, vai fazer um up interessante, não vai te matar ficar sem esses 30%, mas o mercado realmente pesa, cara, você vender coisas sem o pacote econômico é muito pesado, então o que eu fazia, quando eu não tinha pacote econômico o tempo inteiro na minha conta, eu aproveitava oportunidades, todo pacote econômico que eu ganhava, que eu comprava, porque você pode deixar pré-compra no mercado pra tentar comprar no mercado também, isso de vez em quando acontece, você deixa lá dois meses, às vezes três, ou se você der muita sorte, você pega muito rápido também, porque essa compra no mercado é RNG, então você comprou no mercado 30 dias, guarda e deixa pra vender as suas coisas só quando você tiver com pacote econômico, você pode vender as coisas e só sacar o dinheiro quando você tiver com pacote econômico ativo, você precisa ter um controle e uma paciência, óbvio, isso não é maneiro, eu sei, mas tem como você gerenciar isso também dessa forma, foi assim que eu lidei com essa situação por muitos anos, ficar ali só, muitos anos não, só dois, mas muitos meses, de ficar ali com as minhas paradas pra vender, acumulando, aí eu vendia só quando eu tinha certeza que ia estar com um pacote econômico na mão e vira e mexe, a gente tá ganhando um pacote de um dia, um pacote de sete dias, o jogo acaba te dando isso de vez em quando pra você fazer esses gerenciamentos aí, então é possível, mas eu entendo também que seja um pé no saco ter que lidar com isso. Então, essa é a parada, galera, eu não tô afim mais de fazer vídeos sobre isso, se você novamente queria saber se o jogo é Pay to Win, ele é Pay to Win, tem vários recursos na loja de cash que são fodas, que são muito úteis, e sempre vai ter essa discrepância entre o cara que tá sempre ali se mantendo com esses itens de cash ativo e você que não está, mas é plenamente possível que você consiga jogar o jogo, se divertir, curtir de boa, sem ter que se preocupar em ficar gastando fortunas, e tem muita coisa no BDO que você pode aproveitar, que você pode jogar tranquilamente sem ficar com essa pressão de nossa, ter um cara com 2.81 de PA, com 290 de PA, dane-se, cara, você não vai fazer muita diferença na sua vida essa parada, então é isso, tá ligado? Não sei o que vocês acham, não é um vídeo de opinião, é um vídeo sobre fatos, né, pra você entender exatamente que o jogo tem sim problemas de Pay to Win e se você tiver interessado em jogar, tem como gerenciar isso, mas aí fica seu critério, se é tolerável, se não é, tá ligado? Fica aí pra cada um de vocês fazer esse julgamento, eu não pretendo fazer mais vídeos sobre isso, porque sinceramente eu já estou por aqui já desse assunto de Pay to Win. Então é isso, galera, se vocês acharem que faltou alguma informação, coloque aí na descrição do vídeo, você que joga BDO, joga aí informações úteis sobre isso, deixa aí na descrição pra quem for chegar no vídeo dar uma olhada nos comentários aí, eu vou acompanhar tudo o que vocês disserem, se você não é inscrito do canal, se inscreva, clica aí no sininho pra não perder mais nenhum vídeo e essa parada. Aquele abraço e essa parada